Obrigado, meu Deus, por ter me feito artista para que eu cante este fado até a hora da minha morte. Não sei, não sabe ninguém, porque canto fado nesse tom magoado de dor e de pranto. Nesse tormento, todo sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que eu canto. Foi Deus quem deu a luz aos olhos. Perfumou as rosas, deu o ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus quem me pôs no peito. Um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta um roxinol e pôs no campo alegria. Deu flores à primavera. Ai, deu-me essa voz a mim. Se canto Eu não sei o que canto Misturo ternura, saudade e ventura E talvez de amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto E o pranto no rosto Nos deixa melhor Nos deixa melhor Foi Deus quem deu voz ao vento Luz ao firmamento E pôs o azul E pôs o azul Nas ondas do mar Foi Deus quem me pôs pelo peito Um rosário de penas Que vou desfiando e choro E choro a cantar Pôs as estrelas nos céus Fez seu espaço sem fim Deu luto às andorinhas Ai, deu-me essa voz Amém Amém